E aí galera, Edu na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo de unboxing, e o unboxing de hoje vai ser de um item colecionável, que vai entrar para a saga dos colecionáveis, e o colecionável de hoje é o Xbox One, edição Call of Duty Advanced Warfare, beleza? Então se liga aí, vamos abrir essa caixa aqui e ver o que tem nesse item de colecionador. Então gente, eu estou sem tempo aí de arrumar um cenário lá, vamos fazer unboxing aqui no sofá mesmo, beleza? Então vamos abrir, a caixa já é bastante pesada já, mais pesada que a caixa do Playstation 4, quem viu aí eu fazendo um vídeo de unboxing do Playstation 4 aí, quem não viu, quer dizer, desculpa, quem não viu, está a descrição aqui no... o vídeo está aqui na descrição. Então vamos lá, vamos abrir essa caixa aí. Ao abrir a caixa, você já nota a diferença já entre o Xbox e o Playstation 4. Para quem não lembra do Playstation 4, quando você abre a caixa aqui, você não tem todo esse cuidado, não tem toda essa proteção que nem tem do Xbox One. Uma coisa que eu gostei muito também, olha o controle. O controle, ele vem em um... envolto de um plástico aqui, ó. E um... muito da hora, essa proteção aqui que fizeram para o controle. Certo? Essa embalagem aqui, essa embalagem aqui eu gostei pra caramba. No controle da Sony, não existe essa proteção de plástico aqui, eu não mando desse jeito. E agora eu não sei se esse daqui, só porque é um item especial de colecionador que eles mandaram assim, não sei se é que o Box One normal, ele vem desse jeito aqui, mas eu gostei bastante. Então vamos lá, vamos ver o que tem mais. Tem aqui o jogo para você baixar, tem alguns manuais aqui. E tem um jogo para você baixar a mídia digital dele, Call of Duty Advanced Gear UFR. Ele vem com um fone, um fonezinho aqui, um headset. Vamos ver como que é esse headset. É um headset bem simples, tá? Olha. Aqui ele... Aqui você ajusta aqui a altura que ele quer ficar aqui, ó. Vamos colocar ele para dentro. Ó, você pode ajustar aqui. E desse lado aqui fica machucando, eu acho que tem que colocar atrás da orelha. Acho que fica assim, ó. Très da orelha. Eu não gostei muito desse headset. Eu, para falar a verdade, não achei muito legal esse headset, não. Eu deveria... Essa parte aqui, ela acaba machucando a pele da sua orelha. Ela tem uma borrachinha aqui, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar. Isso aqui é uma borrachinha aqui, ó. Mas mesmo assim ainda machuca um pouco. Vamos ver a entrada aqui, como que é. Ah, legal, ó. Você pode encaixar isso daqui, ó. Embaixo do controle. Pode encaixar aqui embaixo, aqui. Dessa maneira. Aí você tem aqui os comandos, aqui, ó. Aqui você pode falar à vontade lá e ninguém ouvir. Você pode deixar mudo. Aí aqui tem os botões aqui, ó. De aumentar e diminuir o volume. Beleza? Então, vamos deixar aqui de lado. Vem os cabos, né. O cabo de energia. Vem o cabo HDMI. Vem a fonte. Vem duas pilhazinhas aqui para você colocar no controle, né. Infelizmente, o controle ainda é com pilha. Aí, só papelaiado agora. Um monte de papelão. Olha que bacana, gente. Ele é todo bem embalado, viu. Muito legal. Esse videogame aqui eu comprei usado. Porque está sem condições de comprar um novo no momento. Então, ele veio bastante conservado. A pessoa lá que me vendeu só abriu ele, só. E fez uma demonstração lá na loja dele lá. Então, ele está praticamente como um novo. Vou fechar aqui para vocês verem melhor. Bom, aqui é o game. Vem ver a caixa aqui. Não sobrou mais nada, está vendo? Então, já posso deixar a caixa aqui de lado. Vou fechar aqui para fazer um fundo legal. E esse daqui é o game. É realmente bastante pesado. Pesado e grande. Muito grande mesmo. Ele deve ter mais ou menos uns 40 centímetros. Aqui é assim, ó. Então, deixa eu abrir aqui. Então, gente, abrindo o game aí, ó. Essa daqui é a frente dele. Certo? Olha aqui, ó. Vamos tirar o restante aqui. Aqui é a parte de baixo. E essa daqui é a parte de cima do game. Você vê aqui, ó. Tem um adesivo aqui já. Já entalhado nele. E o tema do Call of Duty. Adversed o acesso. Deixa eu dar um detalhe aqui. Muito legal. Esse daqui vai ficar para a minha coleção. Como vocês sabem, eu gosto muito de jogar Call of Duty. Então, eu vou ter um Xbox One com a edição do Call of Duty. E vou ter também um Play 4 com a edição do Call of Duty. Então, agora é só mostrar para vocês aqui o controle que ficou faltando. Bom, e esse daqui é o controle, gente. Bem personalizado. Aqui atrás, aqui é onde você põe a pilha. Aqui você encaixa o headset. Um atrativo muito legal do Xbox One no controle é porque aqui, ó. Ele consegue vibrar aqui, nos gatilhos do controle. Isso aqui é muito legal. É uma coisa que o PS4 eu não tenho. Então, quando você vai jogar um joguinho de tiro, essas coisas que você atira aqui, a vibração fica tudo aqui no seu dedo. Muito legal. E, né, o que falar do controle de Xbox? O controle de Xbox tem uma pegada muito boa. Como você já tem aí, já sabe já, que é realmente muito legal. Muito boa a economia para você pegar nesse controle aqui. E, bom, vou ficando por aqui com o unboxing. Esse foi o unboxing do Xbox. Nossa, tá uma babuça aqui. Esse foi o unboxing do Xbox One. Da edição do Call of Duty Advanced NFF. Espero que vocês tenham gostado. E não deixem de assistir os outros vídeos dos colecionários. Então, gente, até a próxima aí. Tchau!